Tem uma surpresa pros meninos, é isso mesmo, nós estamos saindo agora e eu tenho uma surpresa pros meninos e eu acho que eles vão gostar muito Uma surpresa boa ou uma surpresa ruim? Se a gente vai gostar é boa, né? Ih, rapaz Ô, Gabriel, é claro que é uma boa surpresa É um algo, é uma pessoa, é o quê? Não posso falar A surpresa é tipo, a gente vai colocar o extremo pra adoção? Não tem graça, cara Não tem graça Ô, Gabriel, para de gracinha Que negócio de adoção, Gabriel Não, não, que não é nada disso Gente, é uma surpresa muito boa, eu tenho certeza que vocês vão amar essa surpresa Ansiosos? Sim, claro Então, pede pro pessoal fazer o quê? Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o like Por isso a senhora não nos tirou lá de casa antes do almoço, né? Isso, exatamente, vai, pode ir pro carro, vai pro carro, vai Vai pro carro Não, a surpresa é comida? Porque eu tô com fome já Não, você já tem cara de fome, né, Gabriel? Credo Gente, eu tenho uma surpresa pros meninos, eles nem imaginam o que que é Mas vamos lá e vocês vão saber de tudo daqui a pouco Já entrou, Estevão? Não Você vai de novo no meu lugar? Vou Mas, gente, eu perdi o meu lugar, agora o Estevão só quer que eu ande atrás Ah, tá bonito, hein? Vou deixar só dessa vez, tá? Aham Chegamos aqui Não, não é hora de contar ainda Calma Calma Aqui é o estacionamento do aeroporto? É Ah, sim É Gente Calma, tá tudo interligado Ó, é uma dica Estamos no estacionamento do aeroporto, gente A gente vai trabalhar no aeroporto Trabalhar no aeroporto? A gente vai olhar carro no estacionamento do aeroporto Vai lá, Estevão Gente, comenta aí o que que vocês acham que é Já comenta aí qual será a surpresa dos meninos Gabriel, nossa Toda hora tá com fome Olha que hora Agora é hora de almoço, ó Meio dia e quarenta e um Tu vai almoçar, nossa Então vamos almoçar primeiro, combinado? Aí depois a gente prossegue na surpresa Beleza Né? Porque senão o Gabriel vai desmaiar de fome Gente, como eu falei pra vocês Nós temos uma surpresa pros meninos Não é isso, amor? Surpresa Gente, os meninos estão ali dentro do carro Esperando a surpresa Eu falei pra eles ficarem quietinhos lá Amor Agora vamos mostrar pros seguidores Vamos mostrar, vamos mostrar pro pessoal Será? Vai, amor Vamos mostrar Olha aqui Gente, olha isso Vira aqui, vira pra eles Olha isso aqui Vocês adivinham? Conseguem adivinhar o que é isso, gente? Comenta aí o que é isso aqui Porque nós vamos fazer uma big de uma viagem E os meninos vão conhecer a? Disney A Disney Legal Gente, os meninos sempre quiseram conhecer a Disney Então nós providenciamos tudo pra eles então realizarem esse sonho Então já estamos aqui com quatro passaportes E agora eu vou mostrar pra vocês como vai ser A reação deles Gente, será que eles vão gostar? Comenta aí Será que eles vão gostar? Eu acho que vai Ou quem vai gostar mais? O Estevão ou o Gabriel? Eu acho que é o Gabriel Mas então vem comigo E vamos ver a reação deles Meninos Gente Fecha o olho Eu quero que os dois Estevão, vem aqui Vem cá Os dois tem que descer de olhos fechados Isso Vem cá Vem, Gabriel Vem Olho fechado Gabriel tá numa preguiça De olhos fechados Vem cá Fica aqui um do ladinho do outro Pra nós pra cá Chegou a hora de nós revelarmos Tá preparado, amor? Com certeza Tá? Meninos Estão ansiosos? Muito Oi, Estevão Você não tá olhando não, né? Estevão Estevão Estou sentindo Você tá meio querendo sabotar Cadê? É um bom Gabriel Você tá sabotando Não pode Gabriel, quantos dedos tem aqui? Nenhum Gabriel Três Estevão Não pode, gente Vai Agora é a hora Amor, fica ali atrás Vai Gente, quando eu falar três Aí vocês Tem um carro que quer estacionar Gente, tem um carro que quer estacionar Então vamos sair daqui Vamos lá então Três Dois E Calma Calma, calma, calma Calma Oi, Estevão Calma Estevão, o que você acha que é? O que eu acho que é? É, fala Eu acho que é uma pessoa Uma pessoa? Errou Sério? Quem você gostaria que fosse? Uma crush? Rapaz Você não tem crush? Gabriel, o que você acha que é? Gabriel É um dinossauro Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Gabriel, um dinossauro Comida vai que é comida, né? Comida? É Misericórdia Um açaí bem gigante Então, ai, gente Gabriel, você acabou de tomar açaí, Gabriel? O que que tem, ué? Nossa, gente Tudo o Gabriel acha que é comida na vida dele Pode olhar? Calma, espera Tá vai, amor Tá preparado? Preparado Então, vamos lá, gente 3, 2 e 1 Olha aqui, meninos Olha, olha Ai, que legal Meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? E, Gabriel? Meu Deus, eu tô passando mal O que que é isso? Pra onde nós vamos? Pra que, gente? Pra onde? É um livro? É um livro? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Gente, o Gabriel tá pensando assim É um livro Como assim, Gabriel? Meu Deus, eu tô muito feliz Gabriel, isso é passaporte Pra viajar Não é bagulho de viagem Gabriel Não entendi Mãe Quero tudo Por que que vocês deram de surpresa 4 livrinhos iguais? O que que eu quero fazer com um livro? Não Não quero Não, Gabriel Eu não viajo Se não tiver avião Como que eu vou chegar Na Disney Se é avião Agora, com esse livro aí Eu vou fazer o que? Isso aí não vai Eu amei Eu amei Eu amei O que é isso? O Gabriel Gabriel, volta aqui Que eu vou explicar Gabriel Deixa ele ir embora Deixa ele ir embora Gabriel Gabriel Gente Gente Ô Gabriel Vem cá Que eu vou te explicar O que que é Gabriel Amor, por que que você tá chorando? Gente Eu vou explicar agora pro Gabriel O que que são esses 4 livrinhos aqui 4 livrinhos aqui 4 livrinhos Ele não entendi nada Ele não entendeu nada Gabriel São 4 passaportes Pra que você possa viajar pra Disney Que você tanto queria Isso aqui é pra você poder entrar Não, pra eu viajar pra Disney Eu digo pagar, passar e ir pra Disney Não é isso aqui, né? É, mas isso aqui é pra você poder ser autorizado a ir pra lá Se não, você não pode entrar no país, Gabriel Gente, não tem isso Não tem isso Não tem isso Não tem isso Ah, entendi Que legal Anei Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Cara, entendeu agora? Aham Entendeu? Tá feliz? Tô muito feliz É isso, né, gente? Então essa era a surpresa É isso Ele amou o presente Olha só O Gabriel amou Ele tá muito feliz Isso Tá feliz Caramba Vai pra Disney Vai pra Disney Tá feliz Gabriel E esse presente te dá direito A um açaí de 700ml Mentira Que esse livrinho Me dá um açaí E 700ml Isso Cadê? Tem que resgatar Gostei muito Tem que resgatar O açaí Sério? Então vamos lá Cadê o meu? Esse aqui tem nome? Tem nome Esse é o meu Tem o que tem o seu nome aí Meu açaí maior, né? Vamos, vamos lá Vamos, sério E esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Já deixa o like Se inscreve no canal Eu amei muito minha surpresa Porque eu ganhei dois açaí gigantes Que eu peguei o negócio do seu também Pra pegar o meu açaí Então eu tenho dois açaí, gente É isso, tchau Ele tá achando que tem açaí mesmo Não, ele tá achando que tem açaí Estevam, ele tá achando que o passaporte Ele tá achando que o passaporte dá direito ao açaí Pois é Pois é Mas não dá Então gente, já deixa o like E até o próximo vídeo Tchau